Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal Agora a gente vai lá na rua Comprar as coisas pra fazer Os ovos de páscoa aqui das crianças Já tá pronto? Tô pronto Tava só esperando o Marquinho se ajeitar pra gente poder Oi gente, feliz páscoa pra todo mundo Feliz páscoa aí pra vocês que estão nos assistindo A gente tá indo agora lá na rua Comprar As coisas pra fazer os ovos de páscoa das crianças Ano passado A gente fez uma surpresa pra eles A gente foi na rua, comprou umas coisas Eles ficaram na sala, a gente ficou na cozinha Foi ano passado? Não, ano retrasado E a gente preparou ali uma surpresa Depois eles viram que a gente tava preparando Foi bem legal Ano passado eu não lembro nem o que a gente fez no ano passado Acho que a gente comprou Bombom E esse ano a gente quer fazer a família toda Todo mundo é fazer o ovo de páscoa A gente tá querendo fazer uma coisa simplesinha Um ovo de páscoa recheado A gente vai até comprar uma outra barra de chocolate Que a gente tinha comprado na compra Parece que ela derreteu com o tempo Não tá muito legal A gente vai ter que comprar outra Então a gente vai lá na rua agora Ver se a gente consegue achar as forminhas E a barra E a barra né A gente vai fazer de recheio de brigadeiro De beijinho Uma coisa assim bem simples Vamos fazer um pra cada E tá bom né Marquinho É, tá bom Só pra não passar em branco Pra gente dar um Eles são Nossos filhos bons É, eles não ligam Se tiver eles comem Se não tiver também Eles não esquentam E eu acho que vai ficar legal A família toda preparando os ovos de páscoa né Eu acho que vai ficar legal Então a gente vai lá na rua Vai levar vocês junto com a gente Eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog A gente veio no açaí Porque aqui a barra é mais barata E tá muita coisa em promoção Coisas assim de chocolate Caixa de bombom Ali na frente Já tá cheio de coisa assim de chocolate Aí a gente pegou duas caixas de bis branco Dessa aqui ó Tá 3,89 né 3,89 cada uma A gente vai levar pra colocar dentro do ovo Tipo fazer um ovo de bis Né Aí faz um recheio de Que de brigadeiro Chocolate branco Então faz um brigadeiro branco Com uns pedacinhos de bis E por cima bota bis Pronto Já é um com recheio de bis Diferente Então agora a gente vai lá pra parte do chocolate Nem vamos ficar dando volta aqui no mercado Que a gente tá com pressa E o mercado tá bem cheio Foi difícil até pra estacionar aqui no mercado Tá muito cheio Chegamos aqui na parte das gloseimas Como diz o Marquinhos Vou levar um saquinho desse daqui De granulado Melhor pequenininho amor Porque só uns pra colocar por cima Tipo o ovo que vai ser recheado de brigadeiro A gente rola Quatro docinhos Vamos supor Quatro docinhos enroladinhos Passa esse aqui e coloca por cima Acho que um sacão desse aqui é muita coisa Não? Mas pelo custo Benefício? É, esse daqui tá R$2,75 Com 150 gramas Esse aqui é meio quilo Esse aqui é meio quilo R$6,45 Ah, então leva esse Porque não precisa ser muito Não precisa ser muito É só mesmo pra colocar uns enroladinhos por cima Então leva esse Vai levar mais o que daqui A gente ainda tá meio Na dúvida De qual recheio fazer Agora vamos ver O leite condensado Creme de leite precisa? Pode, precisa Pode mandar mais Então leva o creme de leite Leite condensado Porque o leite condensado Que a gente comprou nas compras Que era pro Marquinhos fazer Os ovos Ele fez receita Pro canal E perdeu todo o vídeo Junto com aqueles vídeos Que eu perdi É, que eu falei com vocês Que eu perdi os vídeos Que tava pronto O Marquinhos também Coitado Perdeu as receitas Que tava prontas Vou levar leite de coco Mas não é pra fazer uvo de páscoa É pra fazer cuscuz A gente tá um tempo querendo comer cuscuz E o Marquinhos todo dia me cobro cuscuz Aí a gente vai levar o leite de coco E a goma também de tapioca Pra poder fazer É tapioca? É goma de tapioca Não Não, tapioca que a gente faz É crepioca É o que? É goma grossa de tapioca É tapioca mesmo? E o negócio pra fazer cuscuz É tapioca mesmo Mas é só tapioca granulada E o cuscuz que a gente come aqui no Rio É cuscuz doce com coco Goma de tapioca E leite condensado Tem cidades que o cuscuz é aquele cuscuz amarelo Mas aqui no Rio a gente não tem costume de comer cuscuz amarelo Vai levar duas? Não, uma só Uma a gente faz um tabuleiro Tenho certeza Tenho certeza Isso aí rende a beça Rende sim A gente sempre fez uma medida Né não? É uma medida só Gente, pra vocês terem noção de como tá o mercado Olha os corredores do mercado Como tá cheio Que é essa parte de coisas de chocolate Olha isso Terminamos aqui De pegar as coisas Aí pegamos Esse chocolate aqui Que é o único que tem É o meia-márvago Não tem outro tipo O ruim de deixar pra comprar as coisas em cima da hora É isso, né Marquinhos? Que não tem Só tem esse daqui Ou o da Nestlé Que tá o dobro O valor desse daqui Que a gente tá levando Aí pegamos um desse daqui Que tem um desse aqui lá em casa A gente vai juntar E pegamos uma caixa De bombom da Nestlé Pra colocar também Por cima Pra decorar o ovo recheado E peguei um desse aqui Que falei lá com vocês E tá seis e pouco Esse aqui em Debuena Que vai ser o do Emmanuel A gente veio aqui no Carrefour agora Pra poder comprar peixe A gente não liga de comer peixe Semana Santa não A gente come O que a gente tem mesmo Mas só que a gente comprou A gente comprou sardinha Esses dias aqui no Carrefour E a gente fritou ela Com um fubá Nossa, ficou uma delícia Muito gostosa As crianças tá pedindo Pra gente fazer de novo E tá o mesmo preço Que a gente pagou Essa semana Oito e noventa e nove A sardinha E tá bonito, ó Aqui eles não limpam a sardinha Mas os outros peixes Eles limpam Mas a gente limpou rapidinho Né Marquinhos? A sardinha naquele dia Colocamos ela na água Rapidinho a gente limpou A gente veio aqui numa Uma loja de coisas pra festa Coisas de temas de festa Pra ver se tinha forminha De ovo E não tem Acabou Só tem essa daqui De coração Ovo coração Ovo coração Mas será que vai dar certo Pra fazer recheado? Tem forminhas, ó Mas é assim, ó Coisas de trufa De pirulito A moça falou Que é de ovo Acabou E aí Marquinhos? O que que a gente faz? Tem de controle de videogame Mas aí pra rechear Eu não sei se dá E o ruim é a gente ficar Indo em outros lugares E não achar E ficar andando à toa O que que você acha Da gente fazer Desse aqui? Isso aqui tem três Três formas É de coração Pode ser Tipo coração diamantado Né? Isso aqui, né? É que a gente faz Coração e recheia É A gente vai levar Essa mesmo Agora a gente tem que ver Alguma caixinha Alguma coisa pra colocar E essa forma Tá saindo a oito reais Com três Não tá caro não Vamos ver agora Uma coisa pra Tipo uma caixinha, amor Igual a gente fez Naquela vez Uma caixinha A gente não vai levar Mais aquela forma De coração A gente achou melhor Levar isso aqui Usar isso aqui mesmo De forma E colocar a tampinha Porque também não tem Saquinho, caixinha Nada pra colocar Isso aqui vai ser A própria forma E a própria caixinha A gente vai comprar um fitilho Amarrar aqui em cima E pronto Vai ficar legal Né? Só a gente ser criativo Então agora a gente vai Procurar aqui o O fitilho Cheguei em casa Coloquei as coisas Aqui em cima Pra mostrar pra vocês O que eu trouxe Peguei lá Leitinho fermentado No Carrefour Que estava na promoção Estava saindo R$2,66 Cada cartela E eu peguei três Peguei esse Kinder Joy Pro Emano Que eu mostrei lá Pra vocês também A tapioca O granulado Três cartelas De Danone de bandeja Estavam R$1,99 Cada Estava bem baratinho Aí comprei Esse Imitação de bis Aqui de chocolate Esses dois bis De chocolate branco Uma caixa De bombom Da Nestlé A barra de chocolate Os três cremes de leite Três leite condensado Três não Foram quatro Tá aqui ó Leite condensado O peixe Tá aqui dentro Que é a sardinha Nem tirei de dentro Do saco Pra não ficar Dono mosca Já tá até Dono mosca E a gente comprou Dois quilos Foi dois quilos e meio Marquinhos Dois quilos e pouquinho De sardinha De sardinha Um leite de coco Cinco e pouco Então daqui a pouco A gente já vai começar A agitar a janta Eu vou lavar Aqui essa loucinha Que as meninas E o Marcos organizou Aqui a casa Aí só faltou Essa loucinha Que eles colocaram Até louça Aqui pra lavar Na lava louça Mas sobrou Essa daqui Que a gente Não lavou ontem Então tava cheio De louça Aí não deu pra Colocar tudo Na lava louça Aí eu vou lavar Na mão mesmo Só uns copinhos Uns pratinhos Pra poder Limpar aqui A sardinha Pra poder limpar Com tudo limpo Que eu coloco Elas dentro Da Da pia Que fica mais fácil Pra tirar As escamas E nossa Tá bonita Essa sardinha Aí eu vou fazer Um arrozinho Feijão Uma saladinha E aí I'm glad If I'm ok We can ride Together If you want to Forever I'll be there To support you And now you're telling me That it was No, no I told you Got to non So go But guess You did And now you're telling That it was No, no I told you Got to non So go But guess You did I'm here Coloquei já a sardinha aqui na água Aí deixei esse saquinho aqui pra já jogando a sujeira da sardinha, né? Já aqui dentro do saco, que isso já adianta bastante Depois eu só amarro e jogo fora Mas antes eu vou colocar aqui o feijão no fogo Vou fazer um feijão carioca Aí eu vou escolher ele já Colocar pra cozinhar porque já tá tarde Senão a janta vai sair muito tarde Hoje eu nem almocei Fiquei na correria de ir na rua resolver as coisas Acabou que eu nem almocei E agora você me diz que não era o tempo Eu contei que você tinha um tempo Mas eu acho que você tinha um tempo Eu aqui pra você, você sabe E mesmo se eu não me envolvete Você pode me levantar, mas eu vou me dar uma vez E eu vou me dar uma vez E eu vou me dar uma vez Fui escolher o feijão e deixei o Marquinho com a pior parte, tadinho Que é o peixe E o Marquinho não tem muita habilidade pra limpar o peixe No outro dia que a gente limpou Ele falou, enquanto eu limpo o que é um, tu limpa três Aí eu vou agora ajudar ele a limpar E a gente tira a cabeça, tira a espinha do meio E deixa tipo igual um filé A gente deixa assim O máximo de espinha que a gente consegue tirar A gente tira Aí fica assim, tipo um filézinho E hoje ele tá fazendo bonitinho Porque no primeiro dia ele tava esmagaçando o peixe todo Mas o bom é que ele ajuda E aprendeu, viu Marquinho? Aprendeu, você falou que não sabia limpar peixe Aprendeu Porque a gente sempre comprava filé de peixe A gente sempre comia filé de peixe Quando comprava corvina A gente pedia na peixaria pra limpar A gente ia passar também pra comprar Camarão e as peixarias tava tudo fechada E no Carrefour tava muito caro Tava quanto o camarão no Carrefour? 49, 109 E aqui na peixaria a gente paga 24 reais Num camarão cinza bonito, grande No ar e can't Lying deep underground You must have lost your way Look around, look around All we can do now is pray Make it count I've lived through water havoc Seem pain you can't imagine These days you take forget it We've lost so you could have them This truth you hold for ransom Tchau. Já temperamos aqui o peixe, já tô até aqui fritando o marquintone no fubá, tudo aqui no fogão. E eu temperei com alho, um pouco de pimenta do reino, molho shoyu, limão e sal, ó. Aí deixei aqui uns 20 minutinhos pegando o tempero, tô passando aqui no fubá e já fritando. Coloquei também ali um couve-flor pra cozinhar, vou fazer ele refogadinho. Aí cozinhei aqui a batata, cozinhei com casca mesmo. Eu vou colocar azeite, vou colocar ela no forno pra poder dourar, né? Com azeite fica bem gostosa a batata assim, douradinha com azeite no forno. O feijão também já cozinhou, tá aqui, ó. Vou socar um pouco ele, vou já temperar. O arroz tá aqui, já tá pronto também. Então falta pouca coisa pra gente jantar. Eu ia fazer salada, mas eu esqueci que eu não comprei alface, então não vai dar pra fazer a salada. Por isso que eu tô fazendo o couve-flor no lugar da salada. Música A janta ficou pronta, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. O feijão já temperadinho. O arroz. A batata. E olha como que a batata ficou. E antes de colocar no forno, eu coloquei um pouquinho só de requeijão. Não chegou a ser nenhuma colher cheia. Só mesmo pra misturar, pra ela dar uma crocância. Aí ficou assim, ó. E faça na casa de vocês a batata assim, porque fica muito gostosa. Coloca o azeite, depois coloca uma colher de requeijão. Mistura bem e coloca no forno. Fica muito gostosa. O couve-flor refogado, refoguei ele com alho e cheiro verde. E a sardinha fritinha. Então agora eu e o Marquinho vai jantar pra poder limpar aqui a bagunça que a gente fez da janta. As crianças não estão em casa, então só vai ser eu e o Marquinho que vai jantar. Quando eles chegarem, eles jantam. Então a gente vai deixar tudo tampadinho aqui pra eles. E você vai me ajudar a limpar a bagunça depois que a gente fez. Amanhã. Tem condições de deixar esse fogão assim? Olha o fogão, gente. Tem condições? Ó. Comida calça. Eu vou limpar, não vou deixar assim não. Tá muito sujo. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau